Música 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 Eu tô com o frambo pra ser um, a mas a que ele é, a mas que vaiCLGAR Está um, 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 está um É da esquentar, os órgãos que golar, toca a fonte doce a faculdade quer provocar Então os críticos guerreiros pra comemorar, eu surgirir o fundo em ti, se fazer esperar Saúdeéô, eu tô na comia o meu nome, vó lá ela tá tão rosa na missão da banda Eu não sou o barulho, eu não vou me chamar Mas dia é um banque, mas esse é o barulho Que me faz mal é faco Só te gravar o quê do chão Que já fosse ele quando eu disse que tem O trem é que não trevas, vem de grêmio Se fumar no sol, quero ser do pé, não vou Eu não sei o que é que é o barulho Mas nem o coração não trevo, só que o drama já Sou forte, sou forte, chuta, vem de grêmio Só que eu acho que com a vida é um braço Pagando uma vez, eu passei no meu bar Com mais dinheiro, mais problema, sem dinheiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA Atenção entre as regras de novo e a amarece Onde vai de luz no reino e o que já se aparece E a tira as ideias velhas no fogo aparece Não me levanta, não me não possa, desaparece Posso, não, invocação, nós batimos ativo no pé Tudo é uma inovação de missão, não passa o zé Só fica uma inovação dentro da população Nostra direita da rota de cada dentro do ventrão Fláfora o mundo do gênero, os gênero da favela, os gênero Fala do tempo, diz que na fusão dos carros Atenção entre a turma e o que já se aparece Onde vai de luz no meio e a amarece Onde vai de luz no meio e a amarece E a tira as ideias velhas no meio e o que já se aparece É o seu setor, o que já se aparece É a minha sombra, a sombra, a sombra, a sombra É a sua desistida, logando, a sombra Falando em rodas, só o treino, não passa o valor Tudo na primeira, a sombra, não passa o zé Então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, o outro Quer um choque, eu vou, eu que já se aparece O Senhor, eu vou, eu vou, eu não posso, eu vou, eu não posso E aí O que é isso? Up Lur Rap nação não brinquei 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 Ele só ginge aqui Um, dois, um, dois E um Eu faço correr Numa maneira de situar Fondo faz a pênis Aqui na pipoca do gado De um rap presado Junto do passado Se aliado E outro rap formou De cada canto do mundo deaths O poder tem si Até perfeito os lados O que é isso? Fugir o protesto, manifesto, o sultifrego, o reto quinto, Espechamos o bloqueiro, o verdadeiro, o foco reto, Que me amastezado, o fim de titular, o novo corpo, Que pensava lançando o coração da sensação do rio, Fugue em sua raiz, que me derrubar, Aumentamos o som e a batizão da definição, Usamos a instrução, e doce de afirmação, Usamos a quem afirma, a roda da missão, Influídio, indivíduo, a sábado é batido, Onde tiveram a chance, a minha proteção, A Câmara, a currículo dos, reto, a fulgu na topo davo, C'está quem é o peca, a gente pode éparparar, Onde sua faca causa, a gente se carregou, Ondeто, eu recepso, o corpo que a tu sereis não bapalha, E a luz da cruz, o corpo que a gente sabe, Os guardas têm uma benção, E a luz da cruz, a luz da cruz, Oнегоç da cruz, o tempo a 손a pula, A luz da cruz, a desde a cruz da cruz, A luz da cruz da cruz, a luz do complexo de rio, O проходa tá fugindo, sempre! E o cheveu de velho sabe que quê? Não tem sempre! A un poço, continua, não, reubindo! Sempre! Esse é o que eu te kino! Carte für ele! Ele viveu pra fora! Aqui tu me fã do voa do trafico Esse canto rato sempre o trafico Ele é o limoar! Ele deveu ser metido aos escarcos o uso de assob, de gente Fim à um rapido! Ele é o limoar! Aqui tu me fã do voa do trafico Esse canto rato sempre o trafico Ele é o limão! Você não é sua criança, a gente não vai tão rapidamente Você não é sua criança, você não é sua criança, a gente não vai tão rapidamente Mas com o cara não vai sopar pra ela se chamar Teu requei, Eu ganhei a roupa troca, só na confiança, quando manda um pote, fica, pensa Se não dá um plano, tudo aqui ganha função, chama aí na população, só mano O mano é extra, tiro, segura, são mais, não tirei da nota Caminho, palito, alarme, desentrada, pro dia quando eu tô moro, eu tô envelado Tô todo lado na cara, aceito a suda bota, passei batismo vendo o bichinho da novidança Passou só pra pegar, mas preciso de escota, nada de fazer nada, tem mais uma entota O vizinho já passou aqui, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, que vai Que vai, que o Murilo chega em presa, com o Plata, a voz e o Rufa, pela Fernandinha E chocorão, na televisão, sempre a mulher no papo, quando vocês no vestido Onde a gente vai entrar, tem primeiras live, as imagens, tudo certo com o potencial Passar de morro, 1960, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970 Nessa hora, ninguém nota, tudo a nossa vida é seu Tudo dispara tudo, to perto da porta da caixa batido Tá vendido, cê não é sozinho A chave, a senha, pra bota de acesso Depois de três, eu tava com a sua direita S.N.E. Tô na porta e o travesseiro Acelero, peço, 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 peço Vou botar na pera, mas a mão é cheio de peso Us bem de casada, todo mundo saiu, me rezo Safado que quis encostar, meu boteco Só que tinha na janela, eu tava com a minha filha O cara já sabia, combinado Tinha vincendo bem, quer pelo feio Chegando na favela, assim O menor bate, bola verde, cintilate Tipo o diabo, virando um frito incomerante Era pra seu carro, sem chamar atenção Pai, a senha, pra bota de forma Tipo a vincendo bem, quer pelo feio O cara já sabia, é, bem eu sei O cara já sabia, com a minha filha O que a sua ação, você repensará sim Boteco, ao pastor E o nome da minha filha A minha filha na minha filha O nome da minha filha De mim é tudo A minha filha na filha A minha filha na minha filha Sai barata pra parar Certo? Sabe o meu trabalho? Sabe o meu trabalho? Sabe o meu trabalho? Então, fosse a primeira classe Certo? A impressão da nossa São filhos de Deus Ah, 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 ah Você é um minuto Qual é tudo na sua Que a gente curte de novo Do jeito que nós quis Acontecer feliz Vamos aproveitar que é tão lindo O amor Ei Uma vida de rainha Ei, ei, ei É uma princesa Tô cascando Ei Minha minha cor É o melhor vencedor Vida da cabeça abrindo Ei, ah, 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 ah Já dinheiro pra colocar Ah, 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 ah Pichão foi pra dar espinda Ei Mais 20 pra matar Mas vai voltar mais forte Quando o governo chegar Ei, ei É o melhor vencedor Eu faço Chega com outro voto Foi que você nos mato Morações assaltados Quando eu subvencione Lembrar de Deus do mal Só quero ir com o mal Eu senti na onda Ei, ei, ah, ah Tô fudiria 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 Se serve antes que não, mas nós é 32 milhão Pra ele ser a pernaça, nós com o banquismo Agora é papo de milhão Pra feitar porque é o meu brilho Se serve antes que não, mas nós é 32 milhão Pra ele ser a pernaça, o brilho A cara é fácil o peão pra relaxar Sem grava nunca tinha uma roda Sempre no mesmo lugar Pra frente é que se manda Com o universo pra explorar Vem focado no desencontrar Desportivamente Pode melhor você te rapaz Pra te rolar frente Vem me divertido e não atrasar A tarefa é te abra Pensa bom de tido sempre na vergonha O que é bonito, é feliz, é feliz O que você quiser, você pode ter Por fim, em sua sombra da se fronteira E não venha Não tenta falar Nada a falar E não esquece tudo Mas eu te ajude com roupinho Te faz o governo Não se relude Eu quero que é bem Eu quero que os nossos velhos Eu possa chegar na caminhada E os meus frentes Ilumina na jornada Já na verdade é viver Esse que é dizer Agora Vê com os pretos do protê Vê que estrada de verdade Vê dever o seu nascer Viver de necessidade Agora é Poco de milha Poco de milha Faz o rato que é do mundo Se seu voto esquina Faz mais efeitos Poco de milha Só mais como maquia Com a mesa Dispação é um prazer em meio Só pra crescer Seu saúde Há no famílias Pássique É muito pra desemprego Quanto mais eu mato Mais contínuo Mas eu leio Quanto mais eu leio Quanto mais eu leio Quanto e sempre solta o seu terreiro Com o lado Com o seu poder Com o respeito Viver de mais altos Cântulos Não Eu perdi em espécie Porcentagens De memória Claro Chegando em cinquero Moçãs e altos prédios Reclatados Diamantes travados Para ela E concebendo Voando diversos Nosso público Riqueza com valor Sem ser julgado Porque me lembrou Como era a foda do passado Eu não tô sossegando Na cara de uma baralho Eu toco passageiro A verdadeira Lá da lado Dois catas Pra pousar locais Pra se discutir A família Que tivera Sentindo Eu, 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 eu Toco de milhão Toco de milhão Faz relato Que é do mundo Do sistema De esquinas Medido 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 E tem Enfanto Um Tem Ah É Luiza E tem Uma É Eu, 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 eu Eu, eu, eu Música 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 Fumando, passeando tudo bom 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 É DJ, não dá lá, fio elecora É essa mesmo É essa mesmo, DJ O que é isso? E os contínuo é reposta, a truco é fruta só E a gente vai, com uma ponta, tico e tico pela caia Que eu vou nos excluir, não tem menestal Como a máquina da grossa não, eu tento parar Mas que eu vou morrer, isso não dá, não só me deixa de cara E eu vou te ver com o olhar, chegou aos negros, são as mágicas Fico com o olhar, se vejo a rua da vida E vindo a aventura geral, desde uma maneira que soube essa camaraça O que não se sente com o avalado, mas eu tiro o lance E o seu calzinho, como a música foi chugada Os homens que trabalha, eu não tenho a pena É, se passa, a gente só vê tudo bom cá Quando dança, são todos pra apontar Cada dança assim, não tem cartão de mim Seu braço faz um peito mentira Muito empresário, não tem que lutar, sempre que você tá Chega, vai, 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 vai Quase a roupa Chega, R, 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 O, S, R Essas roupas são demais São demais Toda a nossa só pra mim mais Toda a lenda desse menor É tudo que quero mais Vem mais, vem mais Vem mais, vem mais Vem mais Vem mais patients Mensagem Coom Vem mais 分 Que vizinha, pra cá, com o velho de alvo, a palma e nesse chão Onde eu te faço o pé é que eu te peço, eu não vou voltar Eu vou para a sua sonora e se eu não vou pegar Eu não vou assistir, aqui perto de mim Só para a sua sonora que nos filha, eu quero ser o meu lugar E 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 eu quero ser o meu lugar Eu vou dar um pecado mais Pei mais Pei mais Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Boa noite, amor. Boa noite, cês tão dormindo, porra! Eu quero ouvir barulho, não! Ele é por nós, caralho! drum e help, não! Quem sabe que é que é Serbia foi mais velho! Eu quero ouvir barulho, 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 barulho do pé! Cuidado até o bancarção a outra vez do bem. Uh-oh-oh. Seja o que possível que é qualquer homem voor teu pai, teu pai! Muita fé, muita fé. Nos cego tudo são, haja o regime melhor. . . Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?